Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O show florestal pode ser realizado em Campo Grande por falta de vagas em hotéis em Três Lagoas. Festival de xadrez será realizado na cidade. A Sejuvel está com vagas para aulas de xadrez. Inaugurado o asfalto na estrada de acesso aos ranchos. E hoje nós vamos conversar ao vivo com os sócios proprietários do Parque das Águas. Vamos falar deste novo empreendimento aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta minutos, vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de roubo e também de estupro de vulnerável. Ana, duas ocorrências registradas ontem pela polícia nas delegacias aqui de Três Lagoas. Daqui a pouco também todos os detalhes de violência doméstica, entre outros. Já, já, aqui no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta sexta-feira. Vamos mostrar um descaso com os moradores do Vila Nova. Descarte irregular de entulhos. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Ilha. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Paróquia São Francisco realiza a terceira serenata de São Francisco de Assis em prol da construção de uma igreja no Jardim dos Ipês. Em instante, Lúcia confere mais informações sobre este assunto. Combinado, Emerson. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias desta sexta-feira, 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo aqui em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Não há previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 33 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 32. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Além de sexta-feira, essa linda, né? Sextou, graças a Deus. Hoje também é o quinto dia útil. É. E estou... Todo quinto dia útil, gente, ela faz um churrasquinho, convida todo o pessoal aqui da equipe, do trabalho. Eu não estava sabendo disso, não. É? Todo mês isso acontece. Sério? É. E dessa vez, como caiu certinho, sexta-feira, quinto dia útil, último dia de trabalho que ela vai entrar em férias. Férias, né? O melhor do dia, a melhor da parte aí, Totó. Pois é, segunda-feira vai entrar de férias, descansar um pouco, né, Totó? Ah, merece, né, Ana? Ô, seu, mereço. Ele te rala e tem que ter essa recompensa, né? Mas os churrasquinhos, a gente combina depois na sua casa, tá bom? Eu sei. Não foi isso que foi falado. Vamos lá. Dezoito graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Com a umidade, ele está em torno de dezessete graus, na verdade. Mas essa umidade não está muito alta, não, Ana. Não, está comando. Está em sessenta e quatro por cento nessa manhã. Sessenta e quatro. Mas está boa, né? Está dentro dos padrões, né? Vamos aqui abrir a janela para o céu de Três Lagoas. E olha só, tempo nublado, Ana. Bastante nuvens. Promete chuva aí para essa sexta, para o final de semana? Não tem nada, Totó. A previsão é de tempo seco, viu? Com sol e variação de nebulosidade, a previsão para esta sexta-feira indica continuidade do tempo seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, esta situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece as temperaturas mais altas. Aliado ao calor, registra-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%, com destaque nas regiões Norte, Pantanal e Bolsão. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, devido a um ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. A orientação é que a população não coloque fogo em nenhuma situação. Nesta sexta-feira, a capital Campo Grande amanhece com 19 graus e atinge 31 graus à tarde. Dourados e a Naurilândia registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 16 e máxima de 32 graus. Já na região sul-fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 16% e 29%. E na região do Bolsão, Paranaíbe e Três Lagoas, chega então aos 31 graus nos horários mais quentes do dia. Então, prepare-se, apesar desta nuvem, Antônio Luiz, do céu, né, todo nublado aí, né, não tem previsão de chuva. Tomara que é, Riana, que nem na segunda-feira. Poderia a previsão dar errada, né, poderia vir chuva, mas não tem não, viu, Tudor. Segundo os meteorologistas, as previsões não indicam chuva para esta sexta-feira em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, vai continuar esse tempo seco e calor para hoje e para o fim de semana. Só que para a próxima semana tem uma nova onda de frente frio aqui para Mato Grosso do Sul. Seis e quarenta e um agora? Seis horas e quarenta e um minutos. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500. Agora nós vamos de informações do setor policial, às seis horas e quarenta e cinco minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, ontem foi registrado na terceira delegacia de polícia civil um caso de roubo, aonde uma adolescente com 16 anos estava retornando para casa. O caso aconteceu no dia 2, mas foi registrado ontem. Esse adolescente estava retornando para a residência no período da noite, quando ali próximo à Lagoa Maior, no Jardim Roriz, acabou sendo rendido por sete pessoas, sete outros adolescentes que também estariam em bicicletas. E nesse momento, um dos garotos teria sentado na garupa da bicicleta elétrica dessa vítima de 16 anos e anunciado o assalto, exigindo que o mesmo entregasse a bicicleta elétrica. De acordo com relatos da vítima que foi colocada no boletim de ocorrência, o mesmo teria tentado ali reagir a esse roubo, mas um dos ladrões teria dito ali que se ele reagisse, ele iria ser esfaqueado. O mesmo se rendeu e entregou a bicicleta para os ladrões, ladrões que estavam encapuzados durante um período de escuridão ali de uma rua, onde não tem uma iluminação adequada para que conseguisse fazer a identificação desses criminosos e o mesmo acabou tendo que ir embora a pé. Ontem, assim que procurou a delegacia, reportou ao policial Escrevão o que teria ocorrido para o boletim de ocorrência ser feito e assim a polícia civil abrir o inquérito para poder investigar o caso e, é claro, tentar identificar esses suspeitos. Mas chama atenção, Ana, esses casos que estão sendo registrados de roubo em Translagoas, aonde duas ou três pessoas, até mais, acabam cercando a pessoa na via pública, anunciando o assalto, tomando celular, bicicleta, bicicleta elétrica e até motos. Nesses casos de roubo aí rápido, chama atenção a características. Os crimes são muito parecidos e algumas características dos suspeitos até batem, outras não, o que chama atenção pela sincronização dos casos feitos e, é claro, a semelhança desses casos muito parecidos. Então a polícia vai ter que redobrar a atenção nesse caso, porque possivelmente possa ser aí ou um bando de adolescentes que estejam cometendo esse tipo de delito ou adultos que estão aproveitando aí, saindo da adolescência, entrando na maioridade penal e cometendo esse tipo de crime e eles comunicando entre si para poder aí ter esses casos tão semelhantes. E ontem também, Ana, foi registrado um caso de estupro de vulnerável, aonde uma adolescente teria sido procurada pelos pais devido ao comportamento, está anormal do que o de costume, os pais desconfiados chamaram a mesma para conversar e a vítima teria relatado que há algum tempo já estaria sofrendo com os abusos praticados por um tio, esposo da tia consanguínea. O caso foi registrado na DAND, Delegacia de Atendimento a Mulheres, será investigado pela Polícia Civil, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, e hoje nós vamos falar do novo parque, né, que agora está funcionando no lugar da antiga pousada do Tucunaré. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui nos nossos estúdios os sócios desse novo empreendimento para falar um pouquinho sobre essas novidades. Daqui a pouquinho, então, no RCN Notícias, 6 e 49 agora. Ontem, quinta-feira, a gente foi inaugurada a pavimentação asfáltica na área rancheira às margens do rio Sucuruíu, conhecida como Oasis 1 e 2. O evento contou com diversas autoridades e empresários, além de moradores que prestigiaram a cerimônia. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou o asfalto aqui na área de Ranchos Oasis, às margens do rio Sucuruíu. Durante a cerimônia, ele contou a importância do atendimento do poder público também nas áreas rurais, rancheiras, aonde está a produção e também o ecoturismo de Tras Lagoas. Sim, com certeza. E vamos encerrar o segundo mandato atendendo aí em todas as áreas. Todas as áreas foram atendidas e as que ainda não foram serão atendidas. Estarei aí deixando projetos prontos para poder realmente alcançar esses objetivos. Que um dos primeiros obras na área do turismo, na área rancheira, foi essas duas alças aqui, que seria lado direito e lado esquerdo. Nós temos lanchonetes, pousadas, locais de locação aqui, para as pessoas passarem o final de semana, marina. Então, nós precisamos aquecermos. Quando nós falamos no turismo, o turismo é uma indústria. Ele é gerador de emprego, de renda para todos. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, comentou da importância do poder público olhar para os moradores mais afastados da área urbana e o bom relacionamento entre o Legislativo e o Poder Executivo. É muito importante. No dia de hoje, dia 4 de junho, nós, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, toda a nossa Câmara de Vereadores, nós nos propusemos a fazer um retorno de valor, um retorno de duodécimo de uma economia realizada na Câmara Municipal, para que o prefeito Ângelo Guerreiro pudesse fazer esse investimento na área dos rancheiros. E ele, com muita expertise, colocou a sua equipe de obras, sem a necessidade de licitação, num custo menor, utilizou o nosso recurso da Câmara Municipal para estar entregando aí uma pavimentação asfáltica, um drenagem simples, para toda a turma dos rancheiros aqui, os moradores do Oásis 1 e Oásis 2. Isso é uma semente que vai plantando, que vai, com certeza, germinar e produzir novas pavimentações asfálticas nos demais ranchos do nosso município, fomentando ainda mais o turismo e dando mais qualidade de vida a todos os moradores e todos os visitantes. Agora, com o processo eleitoral vindo mais à frente, onde fica vedada a divulgação de algumas obras, lançamento de algumas obras, mas o Poder Público não para. O que o senhor tem analisado e conversado com o prefeito, o que está por vir aí até o final do mandato dele para ser aí feito para a população? Sem dúvida, estamos aí iniciando o processo eleitoral. Não podemos mais, como pré-candidato, estar participando de inaugurações de obras, respeitando a lei eleitoral. E é muito importante que o prefeito Ângelo Guerreiro ocupe o seu papel de gestor, que ele continue trazendo o trabalho, que ele continue fazendo as obras, que ele continue inaugurando obras para o município, porque a Três Lagoas não pode parar pelo processo eleitoral. Quem ganha é a população. E nós, pré-candidatos, com certeza, vamos conseguir fazer essas divulgações, cada um para o seu eleitorado e, com certeza, a avaliação da população traslagoense vai ser muito boa para todos nós. O secretário de obras do município, Osmar Dias, frisou a importância que o governo municipal dá a todas as áreas do município e reforçou o desafio da prefeitura em realizar, por meios próprios, obras estruturantes em regiões mais afastadas da cidade. Exatamente. O que o prefeito sempre prega é não olhar somente para a cidade, mas sim também para as áreas rancheiras, estradas rurais, nós temos também 1.350 quilômetros. Temos pontes, para quem não sabe, hoje o município tem 75 pontes, onde nós damos manutenções mensalmente. E dizer que o olhar é geral, a gente não tem... Tanto é que agora ele já pediu mais o projeto aqui do Maresias e do Sucuriú, nós já estamos elaborando esse projeto, logo em breve já estaremos estartando essas obras. Então, assim, dizer à população que a sua hora vai chegar. Secretário, qual é a dificuldade para o poder público quando se vê numa situação de poder levar esse tipo de infraestrutura para esses locais? Lembrando que essa é uma obra com 100% de recursos do município. Então, uma vez que é recurso próprio do município, a grande dificuldade para a gente é a parte de logística. Uma vez que quando a gente sai da cidade, do perímetro urbano, a gente não tem alojamento, a gente não tem local para estar fazendo a retirada de material, onde a gente tem que trazer todos os insumos da cidade, isso dificulta bastante. Maquinário, a gente não tem local para estar guardando esse maquinário, muitas vezes a gente tem que retornar para a cidade. Então, dificulta, porque às vezes você poderia estar trabalhando até as 16 horas, às 15 horas você tem que parar para o pessoal ir embora, para bater ponto. Então, é complicado, mas é uma situação que tem que ser feita, com todas as dificuldades, mas a gente tem que atender também, mas estamos aí. A moradora do Oasis 2, Luzia Janete, contou sobre a ansiedade, que ficou após o anúncio da obra e a felicidade em ver a obra finalizada. Agora acabou a lama, acabou o barro e também acabou a poeira, né? Agora a gente está chique, chique, assim, para nós foi muito bom, porque primeiro valorizou o nosso imóvel, né? E também o bem-estar, né? Agora a gente chega, se está lama, o carro não vai entrar mais sujo na garagem, porque quando a gente chegava já pingava aquele barro vermelho, que a terra é bem vermelha, né? Muita sujeira, se estava ventando aquela poeira, nada parava limpo, então para nós agora foi muito bom. Para o turismo também, né? Porque muita gente vem e a gente fica até com vergonha, né? O pessoal vem de longe, vê essas bagunças aqui no nosso loteamento, né? Oasis aqui, e agora não, agora a gente está muito chique, está muito bom agora. Dona Lúcia, quanto tempo foi a obra? A expectativa, a ansiedade, como que foi? Quando foi anunciado, quando foi iniciado, até a entrega? Quando o prefeito esteve aqui, que ele assinou a ordem de serviço, salvo engano, parece que ele falou, não sei, mas parece que foi 90 dias. Mas aí, não, o, assim, o, acho que o ajudante dele, a outra pessoa, falou 90 dias. Ele falou, não, se São Pedro permitir, acho que 70 dias, saiu 60 e poucos dias. Então, assim, foi recorde e nosso coração estava apertadinho, né? Nossa, tem que sair mesmo. Começa logo que o medo também de acabar a gestão e depois se não fizesse aí, né? Mas, assim, foi recorde mesmo. Muito bom, né? E já, já, nós vamos falar um pouco mais sobre o turismo, né? Porque a gente sabe que o asfalto aí nessa estrada, que dá acesso aos ranchos, é importante para o turismo. E daqui a pouquinho a gente vai falar também de um novo empreendimento aqui em Três Lagos, que funciona no antigo, né? Na antiga pousada do Tucunaré. Já, já, nós vamos falar sobre este assunto. 6h57 agora, 6h57min. E hoje nós vamos mostrar também alguns pontos de desrespeito aqui em Três Lagos com o meio ambiente, né? Olha só, gente, pessoas que não respeitam os vizinhos, acabam fazendo descarte irregular nas ruas da cidade. E olha só que a nossa equipe de reportagem flagrou, gente. No bairro Vila Nova, móveis velhos jogados aí nas vias públicas. O repórter Isael Espíndola tem as informações para a gente a respeito desta falta de desrespeito com o meio ambiente. Estamos acostumados a denunciar o descarte irregular em terrenos baldios. Tem de tudo. Lixo doméstico, resíduo de construção civil, em alguns terrenos até animais mortos. Mas o flagrante de hoje é em plena via pública e um bairro todo pavimentado. Uma cama foi jogada na viela de Ibizaguir, no bairro Vila Nova. A limpeza da rua acaba ofuscada pelo dejeto descartado de forma completamente errada. Ou seja, falta de respeito com os vizinhos e, claro, com o meio ambiente. Este morador, que transita diariamente pelo local, comenta há quanto tempo a cama está aí jogada. Uns dois meses já, dois colchões aí. Todo dia eu passo aqui de manhã cedo e eles estão aí. Agora é uma falta de respeito com a população. Com certeza, né? Quando já se viu, jogou um treino desse aí. E sempre aqui na esquina está cheio de lixo aqui, ó. Vocês viram moradores dizendo que há mais de dois meses está aqui essa cama com o colchão. Além de deixar feio a viela, é falta de respeito com a própria população. Achar quem foi o autor desse descarte é impossível. O descarte regular na via pública mostra como tem pessoas que ainda não aprenderam a viver em sociedade. A nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura para saber o que os moradores devem fazer. Por nota, a assessoria de imprensa nos informou que as denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria. Anote 6799-213-6400. É telefone e WhatsApp ou pelo site 3lagoas.ouvidoriapublica.online. Tá aí, né, gente? Que falta de respeito. Como que as pessoas fazem? Jogam colchão, tudo quanto é tipo de imóveis nas vias públicas, nas ruas, nos terrenos baldios. Uma verdadeira falta de respeito. Lembrando que isso é crime, viu, gente? Isso cabe multa aí para quem joga lixo nas vias públicas. Agora são 6h59min, 6h59min, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora sete horas e quatro minutos e eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos, tem também os especialistas e eles estão lá todos os dias, o dia todo. E tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e cinco minutos agora, sete e cinco. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes, internautas, interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a audiência do Derivaldo Lobo, a Jaqueline Lopes Paz, a Lúcia Rosa, a Cleo Mariano. Obrigada, viu, Cleo? A Vilma Catânia, o Rodrigo José Ferreira, lá em Brasilândia. Um abraço para todos em Brasilândia. A Zenaide Freitas, a Laudenira Alves da Silva, muito obrigada pela sintonia. A Marilói Ferreira, a Lúcia Rodrigues, Noemi Medeiro, José Batista, a Selma Carneira. A Selma Carneira está dizendo o seguinte, Toto, bom dia. Sextou a equipe do RCN, né? Se reúne todo mês para saborear um churrasco. Pessoal animado, parabéns. Na casa da Ana. É, né, Toto? Você está me devendo o resto, tá? Só que dessa vez vai ser na sua casa, tá bom? Dessa vez vai ser na sua casa. Eu acho que a gente não tem tradição, é tradição. Não pode ser quebrada. Então tem que ser na sua casa mesmo. Mas vamos quebrar essa tradição. Vamos fazer na sua. Vamos sair um pouquinho da rotina, tá bom? Toda a equipe convidada. Os ouvintes também, né, Toto? Ah, é? Da minha casa? Está tudo bem. Ai, Antônio Luiz. Vereadora Saíro Baez também na audiência. A Rosana Magalhães também na sintonia. Muito obrigada. O Wanderson Dias. Quero mandar um abraço também pro Jean Carlos. Pra toda a equipe lá da Casa do Trabalhador na audiência, né, Jean? Obrigada, viu, querido? Pela audiência, pela sintonia. O Adilson Bahia da Sane Sul também, né, Adilson? O Adilson está rindo. O Adilson está convidado também pra ir na casa do Totó pro churrasco, viu? E é na faixa, viu, Totó? Não precisa levar nada, não. Não precisa levar nada, tudo de graça, Jean. Só a vontade de comer. Só a vontade. E é picanha, né, Totó? Puxa vida! Picanha não está barata? Não barateou? É, é. Não barateou, não. Está barateou. Barateou? Está, ó. Facinho, facinho. É. Ainda bem que é quinto dia útil, viu, gente? Ainda bem que é sexta-feira. Brincadeiras à parte, gente. A gente tira um momentinho pra gente descontrair, rir um pouquinho. Faz parte do dia a dia também. Sexta-feira, né, gente? E daqui a pouquinho a gente vai falar também do novo empreendimento aquático aqui de Três Lagoas, né, que funciona agora na antiga pousada do Tucunaré. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui os sócios proprietários. Agora a gente fala também, ainda falando sobre essa questão do turismo, de grandes eventos. Na semana passada, no início da semana, na verdade, nós falamos aqui a respeito da Parada Geral da Eldorado Brasil, que vai aquecer a economia local e já fez com que 100% dos leitos de hotéis fiquem reservados. A pergunta é, será que Três Lagoas está preparada para os grandes eventos e tem hotéis o suficiente para atender essa demanda? Devido às grandes indústrias de celulose instaladas em Três Lagoas, a cidade passou a ter grandes eventos de negócios e, diante disso, dependendo do evento, faltam vagas nos hotéis da cidade. O evento Show Florestal, por exemplo, pode ser realizado em Campo Grande no ano que vem, justamente pela falta de vagas em hotéis, segundo os organizadores. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes e Hotéis da cidade, Marcos Antônio Júnior, diz que a falta de vagas existe quando se trata de hotéis de classe A. Quando a gente fala do Show Florestal, é um público que vem para o público A, né? Então ele busca hotéis A. Esses hotéis nós temos três, quatro, talvez, em Três Lagoas. Depois nós temos hotéis B, né? De classificação ali de duas estrelas, vamos supor. Esse tem bastante. Então acaba que a procura para esses hotéis A são muito grandes durante o Show Florestal. E aí a gente tem esse problema devido a isso. Porém, Três Lagoas, se quiser atender o Show Florestal realmente com o apoio dos alojamentos, e quando a gente fala do alojamento, às vezes as pessoas têm preconceito. Tem alojamentos que são muito melhores que os hotéis. Então é isso que a gente está tentando quebrar e conversar com o pessoal do Show Florestal, explicando que tem essa possibilidade. Além disso, nós temos tentando fechar uma parceria, né? A Brasel está tentando fechar uma parceria com a Andradina, para a gente ter translado de lá para cá, durante o Show Florestal. Como eu falei, 34 km não é nada, né? Uma viagem de 30 minutos, 40 minutos. Então, para quem vem do grande centro ou vem de outras cidades, pessoas que vêm do exterior, né? Vêm de cidades muito grandes, então isso não é nada. Então a gente está fechando essa parceria, porque só a Andradina tem mais de 2 mil leitos também. Então, juntando os dois, a gente atende tranquilamente o Show Florestal. Foi isso que nós passamos para eles. No próximo ano, terá início as obras de construção da fábrica de celulose em Inocência, que vai demandar de muitos serviços em Três Lagoas, como o de hotelaria. A tendência é que falte ainda mais vagas em hotéis, mas o presidente da Brasel diz que é preciso analisar a situação por outra ótica. Na verdade, a gente enxerga como uma oportunidade, né? A gente já sente que tem muitas empresas vindo para Três Lagoas para tentar implementar novos hotéis aqui. Então, eu acredito que nos próximos anos, vai dobrar a questão da hotelaria em Três Lagoas. Então, a gente tem essa expectativa, tem certeza que a gente vai atingir ela. Eu acredito que Três Lagoas é um polo, sim, e aí com inocência principalmente. Mas é aquela questão, né? Investimento em hotelaria, você não pode investir para sobreviver com um evento. Você não pode esperar 18 meses para ter uma parada e aí seu hotel está 100% cheio. Você não pode também fazer um investimento de 15 anos, porque o hotel é 15 anos. E a inocência é somente dois anos de pico. Então, é esse que é o problema quando você fala em investimento em hotelaria. Mas, de novo, se a gente juntar com os alojamentos, não há outra cidade no Brasil inteiro, dentro do Mato Grosso do Sul, que tenha essa capacidade hoteleira que a gente tem. Por exemplo, Três Lagoas é uma das únicas cidades do Estado que tem condição de receber os jogos jurídicos, né? Os jogos do Estado, os jogos, enfim. Por quê? Porque nossos alojamentos e hotelaria são muito fortes. Então, a gente só tem que desmistificar um pouco mais isso e divulgar de uma melhor forma para todos que vêm para Três Lagoas. Está aí, né, gente? O presidente da Brasel falando sobre esta situação. Na semana passada, a gente até conversou aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, que falou, inclusive, a respeito desta questão do show florestal que vai acontecer no ano que vem aqui em Três Lagoas, um evento muito importante para atender, inclusive, a demanda das grandes indústrias de celulose que aqui estão instaladas. Eles querem levar o evento para Campo Grande justamente devido a falta de hotéis aqui em Três Lagoas. Hotéis classe A, né? Conforme o Júnior explicou, tem muitos leitos em Três Lagoas. Só que acaba não atendendo, às vezes, esse público, né? Mas eles já estão em toda uma tratativa com esses empresários que realizam o evento, o show florestal, para que esse evento continue sendo realizado aqui em Três Lagoas, até porque aqui estão instaladas as grandes indústrias de celulose, né? Não faz sentido levar o show florestal para a capital, para Campo Grande, até porque lá não tem indústria de celulose. Mas fica aí a dica para os investidores, né? Será que Três Lagoas não comporta mais hotéis voltados para esse público, para classe A, né? O presidente da Brasel disse que Três Lagoas está bem servida. O fato é que no próximo ano a gente vai ter uma movimentação ainda maior nesse setor hoteleiro, até por conta das obras da fábrica de celulose da Aralca em Inocência. A gente sabe que Inocência também não tem hotéis para atender essa demanda, né? Não tem uma estrutura. E Três Lagoas é a cidade com mais infraestrutura e muitos serviços serão demandados aqui da nossa cidade para atender a demanda da fábrica de celulose em Inocência. E aí vai haver uma movimentação ainda maior no setor hoteleiro. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13, a gente fala agora sobre esporte, porque atenção os pais, oportunidades. Olha só, pessoas acima de 10 anos de idade que têm interesse em aprender o xadrez, agora podem ter essa oportunidade. O setor de esportes do município está ofertando aulas gratuitas aí para aprendizado nesse jogo. O repórter Emerson Willian tem as informações. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazera, Sejuvel, está com vagas abertas para turmas de xadrez aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor Francisco Diego, que vai ser responsável por essas turmas. Francisco, para quem que é essas turmas, qual a faixa etária e como que faz a inscrição para as aulas de xadrez? O público-alvo da Secretaria, da Sejuvel, é de 10 a 17 anos, né? Mas, assim, extraordinariamente a gente vai colocar também essas vagas disponíveis para as pessoas da terceira idade, né? As inscrições podem ser feitas aqui na Secretaria, na nossa administração aqui. E são, os dias são segunda, quarta e sexta. O horário das atividades é das 8 às 10 da manhã. E estamos aí aguardando a demanda do público para que possamos iniciar o nosso projeto. São vagas limitadas, né, Francisco? Sim. A intenção é de fazer uma avaliação inicial para poder dividir as turmas, né? Já que vamos trabalhar com crianças até o público também da terceira idade e, nesse sentido, precisamos estabelecer metas ali para encontrar uma maneira de organizar essas turmas. Um projeto novo, né, com um apoio total da nossa secretária, da Prefeitura Municipal. E estamos muito otimistas, né, em trabalhar com o xadrez. Para fazer as inscrições tem que trazer os documentos pessoais, são essenciais, né? Sim, os documentos, o RG, né, o CPF ali e comprovante de residência, né? E qual a importância do xadrez para o desenvolvimento pessoal, né? A pessoa que pratica o xadrez, quais são os benefícios que ela ganha? Bem, há esse trabalho mental, né, de desenvolvimento, de foco, concentração e, pessoalmente, eu costumo dizer que isso tudo acaba trabalhando uma presença muito grande, muito profunda na pessoa e, de certa forma, eu, como jogador de xadrez e amante do jogo, eu acho que a gente encontra Deus ali, né? Encontra um poder de concentração tão grande que nos ajuda a enfrentar todos os obstáculos que a vida nos proporciona, né? É verdade. Eu jogo xadrez e eu gosto bastante, é isso mesmo. Muito obrigado pelas informações, professor Francisco. Mais informações a respeito dessas turmas de xadrez aqui pela Sejuvel, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. São 7 horas e 17 minutos agora, 7 e 17. Vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta para falar do Parque das Águas. É daqui a pouquinho. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Há mais de uma década no segmento de terceirização. A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços. Passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Realização, Márcio Viegas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 22 minutos, 7h22. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Agora sim a gente fala sobre empreendimento, sobre o turismo. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Ferraz. Ele é gerente executivo industrial da Suzana e Mato Grosso do Sul. E o Manuel Custódio de Queiroz Neto, que é empresário e tem espaços de eventos aqui em Três Lagos. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o Parque das Águas, que é a antiga pousada do Tucunaré. Porque eles são sócios proprietários deste empreendimento. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com eles. Primeiro eu quero agradecer ao Neto pela presença. Bom dia, seja muito bem-vindo. E também o Eduardo Ferraz. Muito obrigada por estar aqui, por atender nosso convite para esse bate-papo nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Tudo bem? É um prazer estar nesta manhã aqui com vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores aí da RCN. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse empreendimento, né? Parque das Águas, antiga pousada do Tucunaré. O que levou vocês a adquirirem este empreendimento? É, senhor. É o nosso entusiasmo pelo turismo de Três Lagoas para fomentar essa cadeia que a gente realmente vê com bons olhos. Então, Três Lagoas tem um potencial turístico muito grande e a gente quer fazer parte dessa cadeia. Bom, primeiro, Neto, eu até gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando. Você é bastante conhecido na cidade, mas para quem não conhece, quanto tempo você já está aqui em Três Lagoas? E conta um pouquinho sobre a sua história aqui na nossa cidade. Ana, eu sou Três Lagoense, mas no ramo de atividade a nossa empresa começou em 1986. Então tem 34 anos de atividade. O grupo Papião, ele compõe um espaço na beira do rio, que é o Papião Rio, a estância Papião, o Papião Eventos e o Papião Bifê, que é no centro da cidade. Agora eu faço parte desse empreendimento do Parque das Águas, que é a novidade. Então já está bastante no ramo, bastante anos no ramo de eventos aqui em Três Lagoas, o Neto é uma pessoa bastante conhecida. E o Eduardo Ferraz também, que é o gerente executivo da Suzano. A gente não está aqui para falar da Suzano, mas o empreendimento. Mas eu gostaria, Eduardo, que você se apresentasse também um pouquinho, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Quem é o Eduardo Ferraz? Há quanto tempo aqui em Três Lagoas? Legal, Ana. Bom, já estou aqui na cidade há oito anos, eu vim trabalhar no setor privado aqui, numa das fábricas de celulose, no Suzano. Vim para cá em 2016 e desde então já me sinto um Três Lagoense. E aí é claro que a gente está sempre acompanhando o movimento da cidade, a gente tem um carinho muito grande pela cidade de Três Lagoas. E como já foi dito pelo Neto, a gente consegue enxergar, sem dúvida nenhuma, o potencial turismo como mais uma onda de crescimento da cidade de Três Lagoas. E é uma forma também de a gente deixar nossa contribuição para a cidade, não só empreendendo, mas buscando um ambiente onde as pessoas possam praticar ali o seu lazer, enfim, ter o seu entretenimento aí no final de semana, ter um bom ambiente para ir com a sua família. E é claro que a minha forma de contribuir é sempre trazendo um pouquinho mais da visão de negócio, que é um pouco da minha experiência, mas essa parceria com o Neto é muito importante porque o Neto já tem um know-how aí de muitos anos, né? Atendendo e atendendo bem, né? Recebendo pessoas, uma pessoa que tem muito isso na veia, né? De atender bem as pessoas, então a gente acredita que essa dobradinha, esse profissionalismo do negócio, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bom, tanto para o Parque das Águas quanto para a cidade de Três Lagoas. E o Parque das Águas já está funcionando? Já está, o Parque das Águas foi reaberto no dia 1º de maio, a gente ficou um período aí próximo de 10 meses em reforma, então a gente fez uma grande reforma passando por estruturações físicas, né? Mas também visuais, então teve um trabalho legal ali de repaginar, de reformar todos os ambientes e desde o dia 1º de maio o Parque das Águas já aberto ao público, já recebendo os amigos, recebendo as famílias e está bem legal por enquanto. O que muda em relação à antiga pousada do Tucunaré e o porquê dessa mudança do nome? A mudança do nome é para saber que há algo novo. Em relação ao atendimento, então a gente continua recebendo todos os sócios do Parque das Águas. Uma coisa importante a salientar é que as pessoas não precisam pagar para usar o restaurante, então as pessoas podem chegar através de embarcação, que a gente fez um deck, um pier para a tracagem muito bom e se a pessoa quiser utilizar o parque, ela tem direito a comprar um day use, então se ela for usar só o restaurante ou parte da família vai usar o parque, parte da família vai ficar só no restaurante, ele não precisa fazer reserva e não precisa pagar para entrar dentro das instalações do restaurante. E como que funciona? Ele funciona todos os dias? Como que está a questão do funcionamento? Ana, isso é por temporada, então nós iniciamos com atendimento sexta, sábado e domingo. Então, a partir das 10 da manhã até as 18 horas, tanto na sexta, sábado, domingo e feriados. As pessoas que querem ir lá, enfim, para levar a família, ela compra o convite lá, tem que reservar com antecedência? Como que funciona? Ó, se ela quiser até para garantir hospedagem, nós temos 32 leitos de hospedagem, então é legal ela ligar e fazer uma pré-reserva, certo? Mas o day use a pessoa pode comprar lá na portaria mesmo. Maravilha. Até falando sobre essa questão de negócios, agora em pouco a gente até exibiu uma reportagem falando sobre os hotéis que estão super lotados em Três Lagos, até por conta da parada de uma indústria de celulose, quando acontece isso com as outras empresas, isso é muito comum, né? E aí até eu conversava com o presidente da Brasel, ele falava, Três Lagos é uma cidade que tem muitos negócios, principalmente durante a semana, muitas pessoas ficam nesses hotéis durante a semana. Como que vocês analisam essa questão para oportunidades de negócio? É um empreendimento, Eduardo, você que inclusive é desse ramo empresarial, enxerga que é uma oportunidade para um ambiente de negócios também? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante a gente destacar que a gente tem quatro linhas de trabalho, quatro produtos, né? A gente tem, já foi dito pelo Neto, a parte de restaurante, cozinha, atendimentos, né? Para alimentação e restaurante. A gente tem a pousada, a hotelaria, a gente tem o parque aquático e a gente tem a parte de eventos. Então, embora a gente tenha aí esse período que o Neto comentou, de sexta a domingo, nesse momento, né? É, abertos, mas a gente também recebe a qualquer momento, qualquer demanda. Então, eventualmente, se a gente tem uma empresa que precisa estar alocando os quartos, ou tem uma família, ou tem um grupo de pessoas que gostaria de passar uma temporada maior também no hotel, na pousada, a gente negocia e a gente abre também aí para outros dias, outras datas. A mesma coisa para o restaurante e a mesma coisa para eventos. Então, eventualmente, se uma empresa precisa de levar para lá a sua confraternização, ou o seu evento institucional, ou o seu treinamento, capacitação dos seus funcionários, a gente tem todo o espaço, a gente tem toda a infraestrutura para recebê-los. E aí, é claro, que o melhor momento, a melhor agenda vai ser aquela que a gente vai atender bem o nosso cliente, né? Então, ele vai estipular, a gente vai atender à noite, se for o caso, a gente vai atender durante o dia. Então, vai ser muito em função da demanda dos nossos clientes. É, porque a gente sempre fala muito do turismo de lazer, mas também tem o turismo de negócios, né? E é um espaço, Três Lagoas tem potencial para isso. A gente sempre fala o Rio Sucuriú e o Paraná, cidade cercada por águas. E está faltando isso mesmo. É quando as pessoas falam, ah, mas o poder público não investe no turismo. Mas isso vem muito da iniciativa privada, o investimento no turismo, né? É, sem dúvida. Eu acho que é uma parceria. Eu acho que tem que ter um trabalho em conjunto, mas a gente precisa começar a fazer o movimento, né? Então, o Parque das Águas, ele vem muito nesse sentido. É claro de também contribuir com o município, para alavancar o turismo no município, mas ser uma alternativa, não só para a cidade de Três Lagoas, mas para as cidades aqui da região, é uma alternativa de turismo, não só do Rio, não só em função ali do esporte náutico ou do passeio náutico, mas também um ambiente muito próximo da natureza, onde as pessoas possam experimentar um pouco desse contato com a natureza, do que a gente está buscando também. E tem aumentado muito os empreendimentos, assim, as margens do Rio Sucuriú, né? O que a gente não via no passado, né, Neto? Hoje tem bastante empreendimentos, lanchonetes, enfim. Deve ser uma tendência, é isso? Eu acredito que seja uma tendência, como nós falamos anteriormente, o Três Lagoas tem esse potencial natural turístico. E agora as pessoas estão visualizando isso. E o mais importante é que, nesse empreendimento, é um ganha-ganha. Quanto mais negócios de turismo tiver, mais nós vamos atrair turistas, e isso vai fomentar toda a cadeia. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento turístico da cidade. Bom, Andradina, a gente tem, né, o Termas aqui próximo. Aí as pessoas colocam, ah, mas com o Termas, é possível manter um empreendimento desse? Como que vocês analisam essa questão? Nessa mesma linha que eu falei, realmente, um turismo fomenta o outro. Então, a pessoa sai de São Paulo para vir no Termas de Andradina. Mas ela vai querer conhecer Mato Grosso do Sul, ela vai querer conhecer o rio. O nosso rio tem um pôr do sol, um dos pôr do sol mais bonitos do Brasil. Então, a pessoa, se ela vai num parque vizinho, conhece, na próxima viagem dela, com certeza o nosso roteiro vai entrar na linha de prioridade dele. E para quem gosta de turismo, gosta de viajar, passeia, ele quer sempre conhecer lugares novos, né, o Eduardo? É, sem dúvida. Aqui, a gente costuma falar que Três Lagoas é o portal de entrada, é a porta de entrada do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a pessoa já colocou o pé no estado do Mato Grosso do Sul. E melhor, né, com uma instância hídrica maravilhosa. A gente consegue enxergar ali, na hora que você está descendo aqui, até mesmo via aeroporto, descendo ali de avião, você já consegue enxergar a união, a junção dos rios, né, Sucuriú, Paraná, o Tietê. Então, acho que isso desperta muito interesse de públicos diversos. Então, a ideia é nossa. Acho que tem demanda para isso, cabe tranquilamente. Com certeza, com certeza cabe. E o que tem de novidades ali? Até porque a gente falou do Termas, por exemplo, de Andradina, mas é diferente porque não tem o rio. Aqui vocês têm o diferencial que tem o rio. O que mais que tem ali no parque que está diferente da antiga pousada do Tucunaré? Bom, Ana, ali a gente vai promover alguns eventos. Inclusive, nesse próximo sábado, a partir das 12 horas, nós estaremos realizando a primeira feijoada do parque. Então, nessa feijoada, nós vamos contar com uma banda de rock, que é diferente, a hora que fala em feijoada, o pessoal pensa só em samba, então vai ter um som mecânico com alguns intervalos de samba. Mas a banda de londrina é de rock, que vai animar esse evento amanhã, no sábado. Do meio-dia às 18 horas. Então, vai funcionar com eventos também? Com eventos também. E o que mais que tem lá? Lá tem a parte de pesca e solte, que já existia no parque, e realmente é muito atrativo. Nós temos o rio a ser contemplado. Futuramente, a gente vai promover algumas parcerias com pesca, com passeios. Então, realmente, a junção do rio com o parque é um atrativo diferencial, que nem todos têm. A gente recebeu agora, em há pouco, uma reportagem também mostrando a pavimentação da estrada de acesso para alguns rios. Ontem, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou a pavimentação da estrada Oasis, que dá acesso para alguns ranchos ali antes da ponte do Sucuriú. A antiga pousada, o Parque das Águas, está logo após a ponte. E o prefeito anunciou também que vai pavimentar um trecho da estrada que dá acesso ao rancho Maresias, que fica depois da pousada do Sucuriú. Vocês acreditam, esperam que o asfalto possa chegar, passar ali na frente da pousada? E isso contribui para melhorar, enfim, para fomentar ainda mais o turismo? Ana, com certeza isso contribui. A gente fica satisfeito em ver o poder público ter essa iniciativa, valorizar o turismo. Então, lá nós temos um parque que tem mais de 6 mil associados, que alguns já não frequentavam há algum tempo por várias razões. Uma delas, às vezes o acesso, que a pessoa tem carro, está limpinho, estrada de terra, acaba desanimando, né? Mas com essa iniciativa do prefeito, já ter realizado essas obras de asfalto em lugares turísticos, isso vai fomentar. Então, a gente está na expectativa que em breve seja lançado esse trecho que vai atender não só os clientes do parque, os sócios, mas como toda a região, inclusive as pessoas que nesse primeiro momento vai ser beneficiada lá nas suas propriedades, só que o acesso delas passam pelo maior trecho e que, na verdade, é o trecho que eles mesmos alegam que tem mais dificuldade de tráfego por conta de costelinha de vaca e tal, mas acredito que isso em breve vai ser solucionado. Você falou até dos sócios. É interessante isso porque a pousada deixou de existir, mas os sócios continuam valendo? Como que funciona? Permanecem, os sócios permanecem. A gente continua recebendo sócios, nosso escritório fica aberto direto e, inclusive, todos os nossos canais de telefone, mídias sociais, exatamente para estar fazendo esse contato e aproximação. Eventuais sócios remidos que, em algum momento, perdeu a distância ou deixou de ir, a gente está recebendo para estar acolhendo novamente. Eu tenho certeza que eles terão boas lembranças e boas surpresas lá com o novo Parque das Águas. Que maravilha, legal. Eu quero agradecer a presença de vocês. A gente fica muito feliz em ver empreendimentos como esse, fomentando o nosso turismo. A gente sempre fala da importância de fomentar. Três Lagos é uma cidade riquíssima, gente. Tem um potencial turístico. Falta isso, ser explorado. A iniciativa privada é fundamental para isso. Claro, o poder público faz a sua parte, mas vem muito da iniciativa privada. Precisa explorar. Isso gera emprego, gera renda para a cidade. A questão do turismo de negócios. Então, assim, a gente deseja boa sorte para vocês, que dê certo. Muitas pessoas que vêm de fora passam a conhecer esses locais, são bem recebidas, leva uma boa impressão da cidade, ajuda a divulgar a cidade. Então, o turismo é muito importante. Eu quero agradecer a presença de vocês e deixar os microfones abertos para as considerações finais. Começando aqui, então, obrigado, Ana, pelo espaço. E eu queria aproveitar também a oportunidade para fazer um convite para toda a nossa sociedade, para todos os moradores de Três Lagoas, para ir lá visitar o Parque das Águas, passar com a gente uma tarde, passar com a gente um dia inteiro, aproveitando das instalações, da culinária, enfim, da nossa pousada. E tenho certeza que vocês vão ter um ambiente bastante acolhedor e que estarão recebendo todos vocês de braços abertos. Obrigado, Ana. Obrigada, Neto, também. Muito obrigado, Ana. Gostaria de agradecer ao Grupo RCN pela oportunidade. E, como o Eduardo falou, nós estamos de portas abertas para receber toda a população transagoense, região e do Brasil. Muito obrigado. Maravilha. Nós que agradecemos, viu? E boa sorte para vocês. A gente conversou, então, com o Eduardo Ferraz e com o Manuel Custório de Queiroz. São sócios do Parque das Águas, aqui de Três Lagoas, né? Antiga pousada do Tucunaré. Foi reaberto, é um empreendimento que vai contribuir para o fomento, para a divulgação do turismo em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 39 minutos, 7h39. Vamos ao intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para falar do evento Café com Negócios. Daqui a pouquinho o Emerson Willian traz informações ao vivo para a gente, direto do local, onde acontece mais uma edição desse evento importante aqui para a nossa cidade. Intervalinho rápido e a gente já volta. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RICN. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Vem aí o principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio Cade e Medi. Foco Serviços e Unicred Eleva. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 44 minutos. 7h44. Vamos ao vivo agora pra capital, pra Campo Grande? Vamos agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia pra você. E quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu sigo atualizando aí a situação no Pantanal. O relatório do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, que apontou 13 propriedades já identificadas como os locais iniciais dos incêndios, descreve que em uma dessas propriedades estava sendo realizada uma queimada científica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Era um trabalho de pesquisa para compreender o comportamento do fogo no bioma, mas as chamas saíram do controle e acabaram atingindo uma fazenda vizinha. Naquele momento, haviam brigadistas acompanhando os trabalhos científicos, que foram solicitados, inclusive, pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu. Neste local, foram queimados 161 hectares. Segundo o Imaçu, o fogo saiu do controle por conta de uma mudança na direção dos ventos. O relatório do Ministério Público também aponta que é difícil relacionar o desmatamento com o início dos incêndios. Isso contraria a fala da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que em visita a Corumbá afirmou que os municípios que mais desmatam são os que mais estão tendo focos de incêndio. Ao todo, foram gastos mais de R$ 50 milhões para custear as ações estaduais de combate ao fogo neste ano. Esse valor corresponde praticamente ao total de multas ambientais aplicadas desde 2020 em Mato Grosso do Sul, devido a incêndios irregulares. Mas até hoje o Estado não recebeu nenhum centavo dessas multas, porque os processos e os prazos de defesa ainda não foram concluídos. No momento, 944 focos de calor estão ativos no Pantaral. Atualmente, são seis áreas de combate aos incêndios, e uma delas está localizada próxima à BR-262. E as condições climáticas, com ventos e também com o tempo seco, têm dificultado muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, do Ibama e de outros agentes federais. Situação de alerta, então, Ana, ainda muito complicada. Recentemente, o número de focos de calor subiu bastante. Ontem estava em 1.500. Hoje abaixou um pouco, caiu para 944. Mas a situação ainda é muito preocupante. Tá certo, Matheus, obrigada pela tua participação. 7 horas e 47 minutos, 7h47. Já já vamos ao vivo com o Emerson Willian. Emerson, a gente não está conseguindo imagens do local, tá? Já já o Emerson Willian, então, direto do evento Café com Negócios, trazendo informações para a gente ao vivo aqui no RCN Notícias. 7h47. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas. A vereadora Saíro Baez, ela parabenizando o Neto e o Eduardo, né? Que Deus continue abençoando grandemente suas vidas e sucesso no novo empreendimento. Quem ganha é a nossa cidade. Professora Gedalva Tenório também. Ela parabeniza o Neto e toda a sua família, né? Que acredita e investe na nossa cidade, dando emprego aos familiares trêslagoenses. Ela diz ainda, Neto, além de um grande empreendedor, é de uma família religiosa cristã e muito solidária, né? Com os mais necessitados e faz isso sem alardes. Parabéns e sucesso sempre. Até uma brunta bem na audiência, Neto, que vocês tenham muito sucesso, pois sabemos do seu comprometimento com o atendimento e excelência. A Joyce Azevedo, ela diz parabéns a toda a família do Parque das Águas. Ficou muito lindo e um atendimento excelente. Parabéns. Que bacana, né? Olha que legal. 7h48 agora, a gente fala a respeito de um festival de xadrez que vai acontecer aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem as informações. E vamos falar da agenda esportiva para este final de semana, porque sábado tem etapa do circuito de xadrez aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com o professor Rodrigo Oliveira. Quantos atletas e de cidades que vêm para Três Lagoas? O evento foram 215 atletas inscritos nessa etapa. 10 cidades, superou as expectativas. Cerca de mais de 300 pessoas envolvidas. Ou seja, vai acontecer um belíssimo evento que nós planejamos desde o começo do ano. Foi solicitado essa etapa porque acontecia só na capital. Nós, como associação, solicitamos a federação, o órgão maior do xadrez do Sul Mato Grossense. E aí agora Três Lagoas vai sediar a segunda. Aconteceu a primeira em Campo Grande. Nós fomos lá e saímos campeões também, em algumas categorias. Agora a segunda em Três Lagoas, nesse próximo sábado. E o próximo é em Dourados. Então, três etapas aí do estado. Por falar em categorias, essa etapa de Três Lagoas é para até quantos anos? Até 14 anos, né? Então, vão ser quatro categorias do xadrez rápido, 10 minutos, né? Será sub-8, masculino e feminino, sub-10, sub-12 e sub-14. Você falou do xadrez rápido porque são duas modalidades de xadrez. Nessa etapa, qual será? É, são três, né? São blitz, o rápido e o clássico. Nessa etapa, nós vamos fazer um festival de xadrez para criança mesmo. Apenas 10 minutos, totalizando cada partida aí, no máximo 25 minutos. Onde acontece e a partir de que horas? Vai acontecer no ginásio Cacil, da Acre Rocha, né? Ali de frente, na Escola do Aquino. A partir da uma hora da tarde. Nós vamos fazer de tudo para iniciarmos ali uma hora certinho, porque vem a cidade de fora, para a gente não atrasar o planejamento do evento. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então. Sábado, se você quer prestigiar aí este evento do xadrez, a partir das 13 horas, no ginásio poliesportivo, professora Cacil, da Acre Rocha. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7 horas e 20 minutos, 7h20. Já dá para a gente ir lá para o café com o negócio, Tô? Ainda não. Estão se posicionando. Estão se posicionando melhor, né? Agora são 7h50 agora? Então vamos lá? Ainda não. Ainda não. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ao vivo com o Emerson Willian, lá direto do Papilon Eventos, né? Onde está acontecendo aí mais uma edição do evento Café com Negócios. É um evento importante, né? Conhecimento, enfim. Daqui a pouquinho, então, a gente traz informações ao vivo, direto lá do local. 7h51 agora, 7h51. Vamos, então, com o Emerson agora, que gravou, inclusive, uma reportagem para a gente falando de um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas, né? Para ajudar na construção de uma igreja. O repórter Emerson Willian tem mais detalhes. A paróquia São Francisco vai realizar, neste domingo, 7 de julho, a terceira serenata de São Francisco de Assis, no Arena Mix. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Padre Silvio, que é o responsável aqui pela paróquia, que vai falar para a gente sobre este evento. Padre, eu gostaria que você falasse o que vai ter nessa serenata, né? Quais são as atrações. Fala para a gente também sobre o almoço, que eu fiquei sabendo que vai ser delicioso. Conta para a gente os detalhes. Bom dia, você que está nos assistindo aqui na TVC. Será um almoço delicioso, assados pelos brutos, os terços dos homens, o acompanhamento, arroz, salada, farofa, vinagrete, enfim. E ouvindo uma boa música lá na Arena Mix, dia 7, a partir das 11 horas da manhã. E quem estiver presente vai ter direito a uma surpresa que ainda não pode ser revelada, né, Padre? Ou pode? Ele está me aguçando aqui, né? Eu disse para ele que todos os anos nós temos uma surpresa. Lembrando você que já esteve nas duas edições anteriores, de fato tivemos as duas surpresas. O ano passado, além das carnes tradicionais que habitualmente nós temos, o ano passado nós tivemos panceta. Então você imagina já dando água na boca nesse horário de almoço. Este ano, além das carnes tradicionais, a panceta. E nós teremos um outro tipo de carne que será revelado lá no dia. Certo. E sobre a música, né? Você falou que vai ser um almoço regado de boa música. Eu gostaria que falasse quem são as atrações dessa terceira serenata. Com certeza. Como eu mencionei, ouvindo uma boa música. Olha só. Ao som de Anderson e Claudinho. Trio Raízes do Sertão e Eclético Som com a locução de DJ Luciano. Então será um dia agradabilíssimo. Você é o nosso convidado especial. Além disso, é um espaço para toda a família, né, Padre? As famílias podem ficar despreocupadas porque vai ter área Kids lá para as crianças, né? Sim. Teremos, e como eu mencionei ainda há pouco, eu mencionei já em outros contextos, além de você vir, fazer com que este ambiente seja uma extensão da sua casa, você pode ficar despreocupado porque haverá os monitores para cuidar de vossas crianças lá no espaço Kids. Não se preocupe. Inclusive, eu até digo assim, caso aconteça alguma coisa, nós temos todo o pessoal de saúde que foi contratado, que está junto conosco como parceira. Além de segurança, enfim, o espaço quer ser uma extensão da sua casa. Pode ficar despreocupado. Maravilha. E toda essa festa é em prol de uma causa muito nobre, né, Padre? Você pode contar mais detalhes para a gente? Sim. Você que já participou das segundas, da primeira e da segunda serenata de São Francisco de Assis, viram que nós tivemos uma missão. A missão da segunda foi justamente a reforma da paróquia São Francisco de Assis. E essa terceira serenata de São Francisco de Assis será o início da construção da Sagrada Família lá no Jardim dos Ipês. Por isso, a missão, ela é nobre e o convite é especial. Venha participar conosco. E quem não adquiriu os ingressos, ainda dá tempo. Eu gostaria que você falasse como adquirir, quais são os valores. Basta entrar em contato aqui na Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis. O telefone é 3522-1818. Então, você entra, liga, entra em contato, peça o seu convite e haverá alguém que vai direcionar você a uma pessoa que já tem esses convites na praça. Tem vários pontos vendendo os convites, mas você, o modo mais fácil, será aqui na Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis. 3522-1818. O valor, 120 reais adulto e crianças de 8 a 11 anos, apenas 60 reais. Agora são 7 horas e 55 minutos, 7h55. Agora sim, vamos ao vivo com o Emerson Willian, que está acompanhando mais um evento Café com Negócios. Oi, Emerson. Bom dia para você. Como que está a movimentação por aí? Olá, Ana. Olá, Totó. Olá para você, audiência que está nos acompanhando aqui pelo RCN Notícias. Exatamente, estamos ao vivo aqui no Café com Negócios. Mais um evento do grupo RCN de Comunicação, em parceria com o empresário Márcio Viegas. Esse evento que está se consolidando como o maior evento empresarial de Três Lagoas e região, que está atingindo também níveis aí nacionais. Agora vou pedir para o meu cinegrafista, Maxi, vou mostrar como está a movimentação aqui no Papilão Bife, onde está acontecendo essa edição do Café com Negócios. Olha só, o evento ainda não começou, ainda não se iniciaram as palestras, mas as pessoas já estão chegando, você que está aí com o convite, você que já comprou seu convite, você que já recebeu o convite, você que ganhou o convite dos nossos sorteios realizados aí na programação da TVCHD e da Cultura FM, já pode estar vindo aqui porque o pessoal já está se movimentando, já está chegando, já estão se reunindo, já estão conversando. E agora eu estou aqui também com a palestrante de hoje, a Renata Fernandes, que vai estar falando para a gente aqui sobre o que ela veio trazer de conhecimento, de experiência aqui para a gente. Renata, bom dia para você, gostaria que você falasse o que vai ser falado aqui hoje, o que você vai trazer de conhecimento, de experiência da sua trajetória de vida, tanto da vida pessoal, tanto da vida empresarial para os presentes. Bom dia, bom dia a todos. É um momento de muita alegria e muita satisfação para mim, né? Viver a minha vida sempre com o empreendedorismo e ser chamada para um evento de tamanha magnitude para falar daquilo que eu melhor sei, que é a minha vida e daquilo que eu amo, que é o empreendedorismo, não tem motivo de maior alegria e honra também. Nada como também ser reconhecida como alguém que fez a diferença dentro do empreendedorismo. Renata, você é do ramo da metalurgia, que também participa aí na construção civil da cidade, com construções grandes, pequenas, de médio porte. Eu gostaria que você falasse a respeito da construção civil aqui em Três Lagoas. Nessa semana a gente exibiu uma reportagem mostrando que o setor da construção civil tem sido o principal responsável pela geração de empregos aqui no nosso município. Isso tem sido refletido no seu negócio? Com certeza, reflete totalmente. Três Lagoas passa por um grande crescimento e a construção civil tem que estar presente, porque é ela que vai dar toda a estrutura para esse crescimento. E quando se fala em estrutura metálica, nós estamos lá, fazendo obras pequenas, grandes, enfim, de tamanho forte. Em relação à mão de obra, nós temos até uma dificuldade hoje de contratação. Eu digo que nos últimos um ano e meio eu não me lembro de ficar sem vagas para serem ocupadas dentro da nossa empresa. Então, é uma busca constante, uma qualificação constante e demonstra esse crescimento de Três Lagoas. Isso também foi apontado na nossa reportagem que a gente exibiu, que a mão de obra tem se... A demanda tem sido muito grande, mas a mão de obra está em falta. E é uma cidade que está em tamanha expansão, ou seja, demanda cada vez mais pessoas qualificadas para atuar na construção civil aqui do município, né? É isso mesmo. E nós pensamos que o melhor ambiente para qualificar é dentro da nossa empresa. Então, nós contratamos jovens e nós damos a oportunidade deles crescerem, se lapidarem dentro da empresa, aprenderem. Nós temos também o Sistema S, que funciona demais dentro da nossa cidade, apoiando. Três Lagoas é uma cidade de desenvolvimento. Isso é fato. Isso é fato. E as nossas empresas, nós empresários, temos essa grande vantagem de poder acompanhar esse crescimento, né? E o meu case, ele está realmente linkado a isso. É esse crescimento que Três Lagoas a essa onda que eu peguei e não quero sair de cima. Certo, Renata. Muito obrigada pelas informações. Uma boa palestra para você. E é isso aí. Mais informações, mais a cobertura completa, aliás, do Café com Negócios, você confere já, já, no TVC agora, né? Às 11 horas, na TVC HD, canal 3.1 e também no RCN Notícias, já na segunda-feira de manhã. Mais informações a respeito dessa edição do Café com Negócios, você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br. Ana e Totó, eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Eberson. Oito horas em ponto agora, oito em ponto. A última informação, antes da gente encerrar o RCN Notícias de hoje, é a respeito da política, gente. Porque aqui o PL, em Mato Grosso do Sul, tem novo presidente. O Portela assumiu a presidência do PL aqui no Estado com a missão de formar uma frente imbatível com o PSDB. Ele substituiu o deputado federal Polon, que foi removido do cargo por discordar da aliança do PL com o PSDB em Campo Grande. Gente, o negócio está pegando fogo em relação à política aqui no nosso Estado, em relação ao PL. E isso, gente, que aconteceu em Campo Grande, deve se repetir em Três Lagoas e outros municípios. O PL aqui em Três Lagoas deve caminhar com o PSDB nas eleições deste ano. Embora o PL já tenha lançado aí um pré-candidato a prefeito, segundo fontes, isso não deve ser concretizado. A candidatura do PL não deve ser concretizada em Três Lagoas. E o PL aqui vai ter que caminhar junto com o PSDB. Enfim, vai respingar em outros municípios e o diretório do PL em Três Lagoas também deve ter mudança. O novo presidente deve assumir o partido do PL aqui em Três Lagoas. Aguardo os próximos dias para ver isso que eu estou falando se concretizar. Oito e um, já estamos chegando ao final, né? Vamos embora, né, Totó? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação. Eu saio de férias agora, 15 dias vou descansar um pouquinho, Antônio Luiz. Vocês vão ficar durante esse período na companhia do Israel Espíndola e do Antônio Luiz. E daqui a 15 dias a gente volta a se falar, tá bom? Um ótimo dia para você e um excelente fim de semana. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias.